Ele vai ser campeão Não quero torcer da numerada Vou chegar na arquibancada Pra sentir mais emoção Porque meu time Volta pra ferver E o nome deles são vocês Quem vão dizer Porque meu time Volta pra ferver E o nome deles são vocês Que vão dizer Vem com a gente, vem! Brasil está vazio Na tarde de domingo, né? Olha o sambão Aqui é o país do futebol Olha o sambão! Brasil está vazio Na tarde de domingo, né? Olha o sambão Aqui é o país do futebol Vamos emendar mais uma? Vamos lá, velho Ah, como é que é? Queçada? Vamos emendar mais uma, hein? Ah, mais uma? Ah Simbora então, deixa eu ver Vai lá, Jair Agora com você então Comigo, então peraí, peraí Já que o palmeirense contratou Essas palmeirenses que estão aqui na plateia Vou fazer uma aqui que eu fiz Só lembrar, Jair Lembrar pra rapaziada que essa música eu cantei A primeira Do Milton Nascimento, pra quem não sabe Aqui é o país do futebol Milton Nascimento, Fernando Brantes Escrevendo essa música em 1969 pra 70 Num documentário sobre a história do Tostão Então escreveu essa música aqui É o país do futebol E depois a gente cantou É Campeão Música do nosso querido Neguinho da Beija-Flor Que tem essa brincadeira super bacana aí Da rapaziada Gritar a sua torcida Bom, já que você falou essa aí Que foi de 69 pra 70 Vou fazer uma aqui que eu fiz mês passado Essa aqui eu vou oferecer pro Jameli Que também jogou no São Paulo, hein É, rapaz Eu lembro de assistir o Jameli lá Seguinte Dizem que são 11 contra 11 Na real são milhões contra milhões De alucinados, apaixonados Pela bola que rola no gramado Vai meu time, vai com fé Passa a bola de pé em pé Vai com raça, vai com tudo Mostra a força do nosso escudo Aqui tem um time de tradição Ninguém treme na hora da decisão E olha lá, vai gingar O menino vai pedalar Vai correr, chapelar Vai fazer gol de placa O maior espetáculo da terra É quando a massa grita O maior espetáculo da terra é quando a massa grita O maior espetáculo da terra é quando a massa grita O maior espetáculo da terra é quando a torcida faz Oh, vamos que vamos Oh, vamos que vamos Dizem que são onze contra onze, na real são milhões contra milhões De alucinados, apaixonados pela bola que rola no gramado Vai São Paulo, vai com fé, passa a bola de pé em pé Vai com raça, vai com tudo, mostra a força do nosso escudo Aqui tem um time de tradição, ninguém treme na hora da decisão E olha lá, vai gingar, o menino vai pedalar Vai correr, chapelar, vai fazer gol de placa O maior espetáculo da terra é quando a massa grita Oh, o maior espetáculo da terra é quando a massa grita Oh, o maior espetáculo da terra é quando a massa grita Oh, o maior espetáculo da terra é quando a torcida faz Oh, vamos que vamos Oh, vamos que vamos Oh, vamos que vamos Joga bonito, que eu solto o grito Oh, vamos que vamos Joga bonito, que eu solto o grito Oh, vamos que vamos Muito bom, a sonzeira aí de Jair e de Simoninha Jameli, você gosta muito de música, né? Eu gosto, eu já tentei algumas vezes tocar algum instrumento, mas Tentei tocar sax, violão, mas melhor não partir para esse lado, não O Santos de 2010 jogava por música O time do Vampeta também, de 98, 99 Sem dúvida, não ganhou a Libertadores, comentava com ele, que é impressionante Ele está falando aqui, tocar e cantar é duro Tem jogador que não consegue caminhar e mascar chiclete Eu jogando bola, sou assim Jair, não consegue correr e pensar o Mirandinha, que jogou no Corinthians Jogou com o Neto, inclusive, na última fase do Neto Uma vez perguntaram para ele por que, viu, Pretzel Ele não conseguia, né? Correr e pensar Não, terminar algumas jogadas Ele falou, olha, é que é muito difícil, às vezes, você correr e pensar ao mesmo tempo Como se o jogador não pensasse O Mirandinha, lembra do Mirandinha? O Mirandinha que jogou no Corinthians? Ele falava, não o Mirandinha do Palmeiras também Não, esse daí, é Aquele também, mas o outro depois também O outro, o Fominas Os dois O problema é o Mirandinha, o problema é o nome, né? O Mirandinha O Mirandinha de São Paulo jogou muito Jogou muita bola Vai ser diferente dos dois Não, do Palmeiras, do Palmeiras e do Corinthians É, o Mirandinha do Corinthians que só fazia gol contra o Palmeiras, né? Também E o outro, o Mirandinha, a Fominha, que ele e o Edmar no Palmeiras, um não passavam a bola para o outro Mas o Mirandinha do São Paulo, que tem uma foto maravilhosa Uma fratura exposta, né? É, que antigamente é esse E o Mirandinha jogou demais Era um jogador extremamente habilidoso Fortíssimo Meu pai sempre falou muito bem dele E um grande craque Dos três foi o melhor, né? Sem dúvida alguma Não, sem dúvida Bom, eu daqui a pouco eu vou Entregar aqui o material para os nossos ouvintes Sim Eu estou com... Vamos explicar o que é isso daqui, velho Opa! Vamos lá O que é ser? Antes eu queria deixar aqui o meu Twitter Porque aqui o pessoal já se comunica com a gente instantaneamente O meu é arroba Jair Oliveira Arroba Jair Oliveira E o Meryl W. Simoninha E, olha, quem estiver sintonizado E, quer dizer, quem estiver não Porque tem muita gente sintonizada aqui na Band Que estiver passando aqui pertinho Aqui do Museu do Futebol E quiser colar aqui E ver essa bagunça maravilhosa ao vivo Chega aí, hein? Que dá tempo, hein? Museu do Futebol, auditório Aqui no Museu do Futebol Bom, vou começar falando aqui, então, desse O Baile de Simonal, o DVD Que esse mês, para mim, é alegria Uma produção minha e do meu irmão, o Marcos de Castro Celebra a DVD de Ouro Então, para quem não conhece Para quem está aqui Salve, Edson Aí, olha DVDzinho de Ouro Super legal Participação de um monte de gente bacana Caetano Veloso, Sr. Jorge Para alunos de sucesso Marcelo D2 Maria Rita Diogo Nogueira Alexandre Pires Martinalha Samuel Rosa Pérex e Tiaguinho O Edmota Rogério Flauzino Frejás André de Sá Fernando Abreu E Orquestra Imperial E é isso aí É muita gente bacana E também tem um Meu último CD aqui de carreira Que é o Melhor É aqui uma musiquinha As musiquinhas para machucar os corações E eu gosto muito Estou fazendo o novo também Mas, enquanto o novo não vem Escutem esse E aí, Jair O que é isso aqui? Pois é, aqui eu trouxe também Aqui para, de repente, sortear Não sei O Queçada que vai decidir isso aqui depois Mas eu trouxe aqui O Grandes Pequeninos Que é um livro CD Não, dá aí para minhas filhas Ele não tem filho Você quer sortear para o Neto? É, a gente depois entrega para o Neto Porque eu já ia ficar com esses quatro aí É um processo democrático no programa Totalmente Um processo democrático A gente quer fazer uma interação com o ouvinte E o Neto quer levar tudo para casa dele Aí depois o ouvinte Tá bom, essa é do Neto Esse é do Neto Esse Grandes Pequeninos Que eu fiz para a minha filha Para a minha primeira filha Porque nasceu a minha segunda agora Há pouco tempo Tem um aninho A Laura Está vindo o Grandes Pequeninos dois Está vindo o Grandes Pequeninos dois E eu fiz junto com a minha mulher A Tânia Calil Aquela atriz bonita Das novelas e tudo E esse aqui eu trouxe Já falaram aqui Que mulher bonita que ele tem Já falaram ou eu já falei aqui? Não, eu já falaram Já falaram Já falei E esse aqui é o Sambes Que está aqui É um livro, CD também Tem o meu disco E aí no livro eu conto mais ou menos Como é que foi a produção do disco Então está aqui para sortear Para dar para o Neto Sei lá Vamos inventar então aqui uma Você que inventa A gente está voltando e saindo sempre com música Então a música que vocês tocarem Nasceida para o próximo comercial Quem mandar o nome da música De forma correta Para o nosso e-mail Opa RB no ar É fácil É só entrar no nosso Boa, boa, boa No nosso site A radiobandelantes.com.br RB no ar O primeiro que responder De forma correta Leva Depois a nossa produção Entra em contato É só dar o nome e o telefone Para que a gente tenha Fechado Ótimo Fechado Tá bom? Fechado Deixa eu só aproveitar aqui Claro Apresentar rapidamente aqui O pessoal que está aqui com a gente hoje É isso Na bateria Todos os corintianos Diga-se de passagem É quase Você tem É quase De 100% da banda 3, 2 São corintianos O mais novo é palmeirense Salva de palmas Bruno na bateria Bruninho Marques Bruninho Marques Agora Já que você falou do resto São corintianos Eu nem vou apresentar eles Eu apresento Aqui no baixo O corintianíssimo Robinho Tavares E esse aqui no teclado Viu rapaziada Ele falou assim Acho que eu vou me enfiar Em algum lugar aqui No estádio do Pacaembu Vou ficar aqui até quarta-feira Escondido É o Marcelo Maita No teclado É até porque Os ingressos Já estão encerrados Para o jogo Eu tenho três aqui Você pode Dar de presente Inclusive Porque tem de corintiano Amigo nosso aqui Você é palmeirense Ratão Você quer o ingresso Para quem? Barueri De quinta Quinta barueri Vamos seguir no futebol Daqui a pouco A gente volta com a música Vamos agora Uma pergunta para todos aí O William vai resolver Na situação do ataque Do Corinthians Que o Emerson Eu acho que o Emerson Vai fazer uma falta Absurda Até pela certa liderança Que ele é um jogador Experiente Que já participou De decisões Eu Eu ainda Apostaria no Liedson Pelo peso do jogo Eu acho que Você não pode O jogador de futebol Você escalaria o Liedson Só para informar É o William Só para a gente Não, eu sei Eu estou falando assim Eu já sei que o William É o escalario do Liedson Eu acho que Você não pode descartar um cara Que há seis meses depois Acabou de ser seis meses Agora que o Corinthians Foi campeão brasileiro O Liedson Foi o último artilheiro Do Paulista E do campeonato brasileiro E ontem Após o jogo Contra a Ponte Eu vejo declarações Do Liedson Ele está inteiro É inadmissível Você pegar um cara Que foi titular Campeão brasileiro E ser reserva Do time Reserva do Corinthians E o contrato Só veste A 31 de julho Entendeu? Então tem que E é um cara Que faz diferença Não é qualquer Nada contra o William Eu acho que o William Dentro do Corinthians Até vem Outro dia Eu estava até apostado Nem no banco ficava E é um jogo decisivo Então Mas para a proposta Do Tiz Que é de marcar De não atacar Eu acho que o perfil Se encaixa melhor Com o William Eu acho que o William É uma boa opção Enquanto o jogo Está 0x0 Eu acho que se o Santos Fizer um gol Porque o William Vai ajudar mais a marcar Vai ajudar a fechar Os espaços Coisa que o Corinthians Fez muito bem Lá na Vila Belmiro Agora se o Santos No começo do jogo Com 15, 20 minutos Faz um gol O Corinthians Vai ter que fazer um gol E daí eu acho que Aí sim o Sheik Vai fazer muita falta E o Corinthians Vai ter que sair para jogar Então Acho que tudo depende De começar Agora se o Corinthians Fizer um gol então O William vai ser O exemplo de garra Vai ser aquele cara Que vai dar carrinho Vai levantar a torcida Eu acho que tudo depende De quem fizer o gol primeiro Edson tem contrato Até o dia 31 de julho Se não vai renovar Para que fica expondo O cara no banco de reservas Ou bota para jogar Ou não aproveita mais Ontem ele desabafou Ontem até meio que Tumultou o ambiente Acho que é desnecessário Desnecessário Lembrando que No início do ano Já se discutia A possibilidade De renovação De contrato O jogador Que iria há 3 anos E o Corinthians Ofereceu um Eu acho que agora Nem um Pelas declarações Pelo clima Que está sendo criado Acho que Não deve realmente Renovar o contrato Eu acho que o Corinthians Está certo Eu acho que o Corinthians Tem que fazer igual A gente vê muito lá Na Itália O Mila O Mila Ele Todo ano Ele sempre espera Como é que aquele Atleta vai de 35 16 anos Foi bem na competição Mais um ano Aí eu acho que Quando o cara já está Com 34 Aí já quer se encostar Com o contrato de 3 anos 3 anos é muito Com todo respeito A história do Lietz Aí o Lietz Está errado E aí Neto? Primeiro assim É bem simples Pensar o que o Tite Vai fazer Não é muito difícil Não precisa ser treinador Se o cara Foi reserva Do reserva Como é que ele vai jogar Contra o Santos Velho? É verdade Não dá né? Se ele tivesse Entrado no campo Contra a Ponte Preta Tivesse ido bem Fizesse o gol Pera aí Aí vem naquilo Que o Vampeta falou Tem que colocar o cara Que ano passado Ele fez 13 gols Na competição Foi um dos jogadores Mais importantes No Campeonato Brasileiro Mas esse ano Ele não está legal E aí concordo Com o Vampeta Clube de futebol Não é asilo E outra coisa Dirigente de futebol Todos Sem exceção Presidente de todos Os clubes Deberia fazer Como é no Boca Journal O presidente Quer ser eleito Quer ser presidente Do Boca Então tá bom O que você tem de bens? Quantos milhões você tem? Então daqui Seus bens vão ser garantidos Aquilo que você faz aqui Não sobra ninguém no Brasil E aí é o seguinte Se você faz Se você tem muito Coração O Lietz É um cara profissional Dedicado Em nenhum momento Ele falou Antes do que aconteceu ontem Tinha dado uma entrevista Tão forte Como foi de ontem Certo? Já querendo ver o jogo Exatamente Eu acho que até que ele foi Foi calmo Ele falou Vou respeitar Isso Porque se acontecesse Com qualquer um de nós Ia ser pior Exatamente Se acontecesse comigo Por exemplo Eu já tinha chutado o bode Há muito tempo É verdade Não é eu Você Não tenha dúvida disso Agora Só que tem uma coisa Você não pode Como presidente do clube Renovar o contrato De um jogador Que não tá em condições Você tem que contratar hoje Essa é a razão Diga que eu não servir mais Para a Rádio Bandeirantes Para a televisão Vai vir outro Eu vou procurar meu caminho É assim que é a vida Agora não é porque Ele fez 13 gols Senão eu volto Eu faço contrato Eu pô Eu jogo mais que o Douglas Lombriguento do caramba Mas Se tu fosse reserva Do Douglas hoje Você tá com lombriga Você tá com a meba Tem que dar aquele negócio Pra ele matar a lombriga Seria um absurdo Não tem aqui No livro aqui De matar a lombriga Jardim Não Acho que eu não botei Mas é bom você colocar O próximo livro Como é que mata a meba Lombriga Tem essas coisas Interior Como é que mata Tem Zimônico Tem né Agora é A gente tem até que entender O discurso né Pretzel Do Lietz 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 É reserva do Elton Não dá Mas o que o Lietz Vem produzindo E assim No início do ano Eu lembro de ter feito Uma entrevista no Paquembu Ele ficou até bravo né Não mas quem falou Que eu tô mal A gente vê quando o jogador Não tá legal ou não E é pelo respeito Que a gente até faz Essa cobrança A gente tá falando do Lietz E o Elton Me fala o Elton Mas é isso Que não teve lesão nenhuma Não teve nada Ganha não sei quantos quilos De alcatra E o Lietz É cobrado E tem uma história Foi campeão brasileiro Me fala do Elton Ninguém fala do Elton Mas é por isso Que o Lietz Não tá indignado Que é reserva do Elton Mas eu posso fazer Uma pergunta Como torcedor Eu não tô no dia a dia Dos clubes Então eu fico sabendo Do futebol Não pode não Você quer agitar Porque você é São Paulino Não pode fazer pergunta Pode ser Vem cá Neto Por que o cara Cai tão rapidamente Porque assim Eu lembro que Quando o Corinthians Trouxe o Lietz Ele arregaçou Eu tenho uma explicação Sobre o Lietz A gente jogou bola A gente sabe né Vampeta Não só quem jogou bola Quem não jogou Também sabe O Lietz Quando você Quando você tem um problema De cartilagem De joelho De joelho Cara É a mesma coisa Se você pegar Infelizmente Um problema na sua garganta Que você não possa cantar mais Você pode tocar violão Mas se você não cantar Você tá meio morto Não é verdade? Ele tem um problema De cartilagem Que é muito difícil Cartilagem Eu não sou médico Mas como eu joguei futebol A gente vai entendendo Dessas coisas Bom Então a perna dele Não tem mais E você percebe Quando ele está correndo Que ele corre Com a perna Por isso que ele parou De fazer gols Não é porque ele parou De ter vontade Que ele parou de treinar Não é verdade? É tipo assim Falta um óleo É a mesma coisa Se você pegar E a sua perna Fica dura Na verdade Fica igual ao Pinóquio Entendi Eu parei de jogar Por um problema de cartilagem Eu tenho Eu também tenho Todo jogador tem Você consegue jogar Mas você não tem O movimento inteiro Eu vou dar um exemplo Pra você Quem já assistiu Jogos do Corinthians Com o Liette O cara meteu a bola No fundo Vai A hora que ele sai A hora que ele dá o arranque O cara já tá na bola Sei Ele não consegue Mas é dele isso Não vai ter como E outra coisa Não tem nenhuma cirurgia No mundo Que resolva isso Que não resolva O problema de cartilagem Não inventaram ainda Se um dia inventar Eu vou colocar aqui Nos meus tornozelos Daqui 20 anos Vai inventar Entendeu? Então ele tem esse problema E aí o que o Corinthians Tá fazendo? O Corinthians em nenhum momento Falou que é problema médico Nenhum momento Sempre vem na parte técnica Que ele deixou de fazer gol Então o Corinthians Não está expondo ele Em nenhum momento Muito pelo contrário A gente tem que entender isso E aí o Tite É treinador Ou sacou o cara Não botou Deixou ele treinando Uma semana Pra dar um tempo nele Fica aqui Pra ninguém te achar o saco Mas a verdade é essa Por isso que ele não tá jogando Senão ele jogaria Com o pé nas costas Ou o treinador é burro De ele colocar o melhor No campo Tem em cima disso também Eu já vejo Um lado um pouquinho Diferente desse da lesão Talvez também O Tite tem alguma Alguém deve ter dado Um toque pra ele A gente não vai renovar Vamos valorizar o que é nosso Quem tem o Elton Ou o William Alguém Algum outro jogador Que tem mais contrato Com a duração mais longa E fala O Elton não vai Não vai ficar mesmo A gente tem que Cumprir o contrato com ele Até o final Você foi gerente de futebol Quanto tempo? Eu fui Quatro anos Se você tivesse Você não falaria isso? Você tem que pensar no clube Lógico cara Você tem o William Que tem contrato de dois, três anos Você tem o Elton Que tem contrato de três anos Eu vou ficar com o jogador Que não vai ficar E ainda tá machucado E mais do que isso Você tem o Souza Isso aí é o Corinthians Muita gente não lembra Muita gente não lembra O Souza Grande Souza Tem contrato com o Corinthians Que Souza? O Souza Não, não Mas eu tô dizendo O Corinthians fez O Corinthians fez Não é isso? Fez, fez, fez Ainda tem alguma coisa do Corinthians Acho que não tem mais Fez um contrato de cinco anos Acho que ele já foi liberado Do Bahia Acho De qualquer maneira Você faria cinco anos Pretzel de contrato Com muita coisa Não, é que há um ano atrás Um ano não No início desse ano O Roberto Andrade e o Edu Disseram o seguinte Com o Lieds A gente renova Na hora que ele quiser Porque ele foi em março No ano passado Saiu do hospital Depois do joelho E foi pra fisioterapia No início do ano No início do ano Em janeiro Pra te ver como o futebol é dinâmico Os dirigentes também Escorregam nas declarações E ele tem sete propostas Ele falou Então ele não vai ficar no Coríntio Então, mas nessa época O Corinthians sugeria Um contrato de um ano Sete é mentira Tem que ser oito Oito Simoninha e Jair Vamos voltar? Vamos Então vamos fazer Aquela brincadeira lá Do pessoal acertar O nome da música Olha o seu Twitter aí Eu tenho o meu Twitter Vou mandar lá Então vai, seu Twitter Não, não, você não vale Você já levou aqui? Não, o meu já tá aqui No processo democrático Do programa Jairzinho é parceiro Todo mundo ouve a gente Tem um monte de gente aqui Acho que a gente Pô, você tá levando Vai na loja e compra Então vamos fazer o seguinte Vocês vão tocar uma música agora Tá certo, Simoninha? Vamos que vamos Pra mais uma saída de comercial Vamos nessa Quem acertar o nome da música Vai levar Vai levar o Começa com o material aí Tá bom? Leva tudo ou leva um? Não, vamos levar um Leva tudo, não Um só leva tudo Um só leva tudo Então tá bom Tá bom? Tá bom E detalhe, na volta A nossa Surpresa Nossa surpresa Maravilha, hein? Sem dúvida Então vai lá Marcelo Maita Liberta Essa fase Descendo a rua Da ladeira Só quem viu Que pode contar Que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Essa marina Vem pra dançar Saia branca Costumeira Tira o sol Que parou pra olhar Com seu jeitinho Tão parceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora Essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita E segue No seu passo Mostra toda essa poesia no olhar Deixando versos na partida Só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez O povo inteiro cantar E 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 fez O povo inteiro Quero cantar Quero cantar